mais pela medalha. Caiô, deixa eu entrar num outro ponto que você até falava, né? Pô, não esperava a repercussão e o carinho do torcedor brasileiro, porque eu meio que fiz uma crítica, acho que crítica mais do que justa, porque o esporte, para muitas modalidades aqui, não tem o apoio devido. E o teu apoio vai muito, né? Da tua mãe, a Jeanette Bonfim, e do teu pai, né? O João Sena. Eles que acompanharam toda essa caminhada. Então, agora você, como medalhista de prato, eu queria que você trouxesse esse pano o panorama, porque muita gente que está acompanhando é apaixonado por esporte olímpico e, às vezes, não sabe toda essa jornada. Então, eu queria que você traçasse essa jornada de dificuldades que você teve, principalmente com o apoio da sua mãe, do seu pai, mas muita dificuldade para conseguir até essa tão sonhada medalha de prata. Quais foram esses percalços que pintaram nessa sua jornada de quatro Olimpíadas até a tão sonhada medalha de prata, Caiô? Ah, eu precisava de um programa inteiro, mas quando você inicia a marcha e meu pai como treinador e minha mãe como ex-atleta, que até então ela não era treinadora, e ela fala, Caiô, você tem muito talento. Aí você sabe como é que são os pais quando acreditam no seu filho. Imagine os pais treinadores. e começou aquela luta. E, assim, ela falava, ó, talvez a gente não vai ter apoio, mas você tem a gente. A gente não vai te abandonar, a gente não vai deixar seu talento morrer. E aí foi isso que, no começo, eu até falava pai e trocínio, né? Porque a gente teve passagens que a gente foi para a Europa para tentar ir para os Jogos Olímpicos, que a gente comprou e eu não consegui amar que a gente continuou pagando ainda. Não foi boa a prova. Foram lutas, né? E, então, essa dificuldade, assim, a marcha é um pouco invisível, talvez, né? E tem muitos esportes bacanas de pessoas talentosas fazendo grandes coisas aí que a gente não está vendo. E o programa de vocês é legal por causa disso, que mostra, né? Tanto que eu vim aqui várias vezes. Então, é um programa que eu gosto de participar porque dá voz, mostra a gente. Então, ali, a primeira Olimpíada foi uma luta, tanto que foi muito emocionante. Se você ver a chegada do Troféu Brasil de 2012, onde eu consigo o índice, né? A marca exigida para ir para a Olimpíada, a comemoração da minha mãe e do meu pai, é mais forte do que quando eu ganhei a medalha de prata, quando eu passo a linha de chegada da medalha de prata. Para você ver o tanto que, naquele momento, era assim, nós conseguimos ir para a Olimpíada, nós conseguimos. Foi a nossa família. Então, eu lembro com muito carinho da minha mãe chorando, se emocionando, caramba, estamos na Olimpíada. Ela não fez isso na medalha de prata, ela estava mais segura, né? Então, você vê o tanto que aquilo era forte. E a gente foi construindo isso. E depois foi surgindo o apoio, é claro. A gente sempre teve o apoio da Boa Atleta, a Loteria As Caixas, né? Que era a patrocinadora da Confederação Brasileira, também ajudou no nosso clube. Nós fomos fomentando isso. Isso aí, Confederação, Comitê Olímpico, nós fomos conquistando esse espaço para ter esse apoio. Não se chega numa medalha olímpica sozinha, de repente. É muito trabalho. E meus pais, de acreditar, porque, às vezes, o maior problema é o apoio moral, né? O apoio moral. Porque ninguém está ali, nasce um bebezinho e fala, olha, eu quero tanto que meu filho seja um grande machador. E meus pais fizeram isso, cara, o Caio é bom, eu vou te ajudar. E aí, o lado moral da sociedade, a gente fica sempre na escola, na rua, né? Quando a gente fala, não é nem do preconceito, a gente fala, assim, do apoio. Pô, você tem que lidar com a quilometragem, a rotina de um atleta, toda aquela dedicação. Aí, você ainda tem que lidar com hostilidade. Cara, isso é um absurdo aí. Então, eram coisas que, assim, moralmente você não se sentia. Tanto que, em 2015, vou até contar uma coisa para vocês. Quando eu ganhei minha primeira medalha em jogos pan-americanos, queriam que eu desfilasse em carro de bombeiro. Eu falei, mas eu sou xingado todo dia aí. Ninguém me apoia, nem entende o que é isso. Como é que eu vou desfilar? Vou me insultar, inclusive. Hoje, né, é o meu prazer de ter desfilado depois ali e ver as pessoas reconhecendo. Isso é muito bacana porque eles começaram a ver que... Por isso que eu falo, que não é brincando de rebolar, né? Então, esse apoio moral, para mim, foi o mais difícil. Porque você contava a sua história para você. Eu cheguei uma vez na época da escola, não é chorando não, mas contando os supercalços. Tinha uma faixa lá, campeão brasileiro de judô, um aluno. E eu tinha sido campeão sul-americano de Machado Atlético e ninguém falou nada, nem sabiam. Então, você fala, caramba, como é que eu faço isso para divulgar? Hoje, com as redes sociais, a gente tem mais voz também, né? Então, foi essa luta que a gente teve que fazer. E aí, com a quarta colocação no Rio de Janeiro, acho que ficou mais assim, ó, tem um Machado aí no Brasil. E isso foi mudando essa construção. Então, essa medalha, ela simboliza muita coisa. Quando eu falo que ela está cada vez mais pesada, é porque ela tem todo esse símbolo de esforço, de perseverança, de resiliência que a gente tem no passado, mais plena.